Pessoal, não foi hoje, mas nós batemos, eu não sei se agora começou a gravar, eu não sei Mas nós batemos 5 minutos Tá, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó Não foi hoje, tá? Como vocês podem ver, eu registrei esse momento Mas, enfim, galera, eu abri o YouTube Studio e me deparei com essa tela Só que assim, esse vídeo demorou pra sair por alguns motivos Uma é que o especial, ele vai ser dividido em 5 partes E a próxima parte dele vai demorar, tipo assim, demais pra sair Então pra vocês esperarem menos do que vocês iam esperar, eu resolvi postar um vídeo só hoje E outra, eu já gravei esse vídeo milésimas vezes Ok, isso é modo de dizer, mas eu já gravei esse vídeo aqui um montão de vezes E eu perdi esse montão de vezes Eu nem sei se esse vídeo aqui eu vou conseguir salvar Se vocês tiverem assistindo esse vídeo é porque eu consegui salvar, mas É... Um grande motivo é o meu celular estar em péssimo estado Eu não tô conseguindo gravar direito com ele Mas isso vai mudar Mas, enfim, e com isso eu tô perdendo a maioria dos vídeos que eu gravo A maioria dos vídeos que eu gravo eu tô perdendo E por isso que eu tô preferindo gravar live, exemplo, das séries aqui no canal É, tipo assim, quando eu posto eu gravo live Porque eu estou perdendo os meus vídeos, literalmente Tipo assim, a maioria dos que eu gravo Então nesse aqui eu vou tentar não enrolar muito, né Inclusive eu já tô enrolando até demais É, mas enfim, hoje eu vou Passar o da hoje pra vocês E eu vou falar o básico aqui do Dragon Mones Pessoal, o link vai tá aí na descrição, ok? Do vídeo Mas enfim, eita, nós E aí eu vou falar só o básico nesse vídeo Porque eu vou gravar outro vídeo Um vídeo mais organizado e tal Que eu vou falar sobre cada, quer dizer, não todos Mas eu vou falar sobre cada dragão do ato Mas eu vou deixar alguns que eu não vou falar, entendeu Tipo assim, o básico de todos, mas eu não vou falar de todos Não fiz o que eu quiser Mas enfim, né, vamos esperar aqui a página carregar Gente, que doideira Eu, hein Ô louco, né Mas enfim, né Então o especial ele vai ser dividido em cinco partes E olha isso, pessoal Espero que vocês gostem aí do especial Tipo assim, esse aqui é só a primeira parte do especial E ela já vai ser, já vai começar assim No estilo, né, que eu vou passar pra vocês O download do Dragon Mones É um download bem simples, tipo assim É bem simples de baixar Não é aquela coisa complicada De ir pra The Fly, não A gente abaixa diretamente pela M.C.P.D.L Mas enfim, ó Tem novos dragões, né Nessa nova versão E tem a função de voo, né Que agora olhou pra cima Só olhou pra baixo e desce Mas também tem aquela função de voo diferente Que você clica em pulo E aí ele desce lentamente Mas isso aí é uma função de voo sim Tá, tipo assim Parece que não é Parece que é só uma função de pulo Mas é uma função de voo que é bem ruimzinha Mas tipo assim Tem a nova função de voo Que ela é feita por Leite Dragon B0Y Mas enfim, ó Dá pra gente fazer tipo assim Os dragões pelo menos zero Para soltar as camas Pra gente fazer espadas Algum Mas eu acho que é só ele Que não dá pra montar Se eu não me engano Mas enfim, pessoal Cada dragão tem o seu meio de domar E onde ele dá spawn Só não sei onde é que dá spawn Um drão da água Porque é aqui mesmo que não fala E o do raio, pessoal Se vocês souberem Escreve aqui embaixo nos comentários Especialmente da água Mas enfim, né Cada um tem seu lugar de spawn Cada um tem seu meio de domar Tem uns que repete meio de domar E tal O mesmo vale para a vida Para o tanto de vida E os mais fortes São o da lua E o do sol, pessoal Que também são Os meus preferidos Talvez também Não tenho encantado Porque é muito lindo E dá meu trio de preferidos Eu ainda não sei Qual que é o meu preferido, pessoal Ainda não tenho todos na série E eu não vou ter todos na série, ok Exemplo esse aqui O que eu menos gosto É o pior E é o que deveria ser Retirado do Adam Em minha opinião Mas enfim, pessoal Para você baixar É só você vir aqui No finalzinho da página E aí vocês clicam aqui É bem simples Bem rápido Bem fácil Bem prático Ah, também dá para fazer Armadura, pessoal Com uma armadura bem cara Como vocês podem ver Essa armadura aqui É a única do Adam E ela é bem cara Você dá spawn Com uma armadura Outro tipo de armadura Ah, armadura para dragão Tipo assim Só dá para fazer Esse tipo de armadura Para dar dragão Mas tem outro tipo de armadura Que ela é para a gente Acho que tem mais um tipo de armadura Que é para os humanos Para os humanos Mas é, né? Acho que é para as skins Para o seu personagem Do Minecraft Mas enfim, né? E uma delas Que é a que eu menos gosto Eu acho Mas ainda assim Eu gosto dela Ela já vem com a gente Quando a gente entra no mapa E a gente ganha Corações extra Ou seja, é uma armadura Muito boa Mas enfim Vamos ver aqui Eu falei que eu ia só Mostrar o básico Do básico Do básico Do básico Dei o vídeo Que eu ainda mostrei Tipo assim Mais Por exemplo O primeiro vídeo Que eu gravei Eu dei a aula E Eu mostrei o download Junto, pessoal Mas, né? Não foi Não foi dessa vez, né? Mas enfim, ó E depois de fazer o download É só clicar em abrir E aí Para a alegria De todo mundo É um iniciado E aí é só você abrir Para o mais Quais, pessoal? Mas enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que essa é só A primeira parte Do meu especial E é geralmente Nessa parte Que o vídeo é perdido, né? Que No final do vídeo Aí Prá Meu celular desliga Aí eu Perdoe Mas Enfim Minha câmera está meio Boa Tudo bem Espero que vocês tenham gostado Lembrando que essa é só A primeira parte Do especial De 5K A versão que eu recomendo Tá, pessoal? É 1.14.30.2 E Eu vou deixar aí Na descrição Além do download Eu também vou deixar O download Da Da minha versão E quando sair o vídeo Da aula Que eu vou falar Tipo assim De uma maneira melhor Explicar tudo direitinho Sobre Esse ado aí O Dragon Mountain Lembrando que vai demorar Um pouquinho Para sair o vídeo E eu vou deixar aí O download Da descrição E pessoal Olhando aqui Tem uns outros Addons aqui É Tipo Parece ser legais Depois eu vou conferir Esses addons Talvez Mas E pessoal Chega de enrolação É isso E tchau pessoal Tchau pessoal Eita Mas não está indo mesmo Me?